Olá, nós estamos de volta com Ciência e Existência e no programa de hoje conversamos sobre a pesquisa que traça um panorama da presença de estudantes indígenas na UERJ. Eu gostaria de voltar com a professora Kelly. Professora, eu peguei os dados daquelas tabelas e me atrevi a fazer contas, que é algo que dizem que jornalistas não devem fazer, mas eu sou atrevida. Então, eu fiz contas e eu cheguei à seguinte conclusão, que de 2009 a 2020, os indígenas são, nesse período, foram 0,56% do total de alunos cotistas e eu achei esse número muito pouco. Então, eu queria que você explicasse para a gente quais são as principais dificuldades que esses jovens enfrentam para ingressar na universidade. Oi, Fernanda. Eu acho que é exatamente por isso, por esses obstáculos que a gente percebe nessa trajetória dos estudantes indígenas, que a gente tem que valorizar ainda mais a necessidade da política de cotas, né? Porque é uma desigualdade que é estrutural e aí a gente depois fala, ah, não, passa no vestibular por mérito, né? Então, eu acho que é fundamental reafirmar essa necessidade política de cotas, né? Eu vou responder a sua pergunta e trazendo um pouco também, eu acho que a fala da Raíssa no bloco anterior foi fundamental, ela traz vários aspectos que eu acho que vale a pena a gente ressaltar aqui. Acho que o primeiro deles é dizer dessa importância da política de cotas, como a gente falou, porque a trajetória da Raíssa é um exemplo, né? Dessas dificuldades, né, Raíssa? E a gente vê no Brasil, e aí ela fala também dessa situação que ela vem de uma aldeia para a cidade e também a gente mostra a partir dessa fala dela o primeiro ponto que eu queria chamar a atenção é dessa diversidade de situações dos povos indígenas no Brasil. Você tem populações indígenas que estão nas cidades, há gerações, são filhos, netos de indígenas que saíram dos seus territórios, muitas vezes expulsos por expropriação de território, por ameaças de morte, por violência no campo, que essas populações, essas famílias precisam sair, são expulsos de território para as cidades. A gente está falando aí de um processo diaspórico de séculos, né? Então a gente tem população indígena no contexto urbano. Uma das características dessa população indígena é que ela é multiétnica, ela está em várias cidades, pertence a diferentes etnias e muitas vezes ela não tem mais a referência de uma língua indígena originária, né? Então ela não teve a oportunidade de estudar numa escola da aldeia, ela não tem muitas vezes, é todo um caminho muito doloroso, é o que a gente tem visto nessa pesquisa, dessa reconstrução identitária, porque é de um apagamento feito através de uma violência tão extrema, né? São várias situações. Então eu acho que essa é o primeiro olhar, né? Da diversidade. A gente tem uma política de cotas que precisa dar conta e dialogar com essas populações para entender as especificidades de quem está na cidade, quem já não fala mais uma língua originária, quem está nesse caminho de retomada identitária, como o movimento indígena coloca, de uma retomada dessas identidades que foram violentamente apagadas. Mas a gente também tem, no estado do Rio de Janeiro, a gente também tem essa diversidade das populações que estão nas aldeias. Aqui no estado do Rio a gente tem oito aldeias, a Raíssa comentou como nós visitamos no projeto de extensão, uma dessas aldeias, Guarani, no município de Maricá, a gente tem aldeias Guarani-Biá, que é uma etnia, um povo, nos municípios de Angra dos Reis, Paraty e Maricá, e a gente também tem uma aldeia indígena, Pataxó, em Angra dos Reis. Eu digo isso porque exatamente nessas aldeias a gente tem um processo de escolarização, a gente tem escolas públicas, uma escola estadual em Angra dos Reis, e as escolas municipais de Maricá, no município de Maricá, atendendo essa população Guarani. Agora, a gente tem uma grande dificuldade na questão da qualidade dessas escolas. Elas são geralmente as que recebem menos recursos, quando a lei deveria ampliar os recursos para as escolas indígenas, entendendo as necessidades específicas que elas têm, não se tem um controle social sobre esses recursos, então a população fica muitas vezes tendo acesso a uma escola extremamente precarizada. Essas escolas, é uma luta do movimento indígena, essas escolas, já que existe a língua originária, essas escolas têm um papel e ela é construída junto a essas comunidades, e a gente faz um trabalho justamente de extensão, extensionista, isso que é importante, só um parêntese, acho que a universidade pública tem uma característica do nosso trabalho que está sempre vinculado num tripé. A gente trabalha com o ensino, a gente dá aula, a gente tem os projetos de pesquisa, mas a gente também tem os projetos de extensão. Esse projeto de pesquisa, de extensão, eles dialogam e precisam dialogar. Então, acho que isso é uma marca muito importante da universidade pública, porque, então, a gente faz pesquisa sobre esse assunto, mas a gente também está junto às comunidades, tentando trabalhar com elas nas suas necessidades, nos seus desafios. E um deles é a escolarização, o processo de escolarização, a formação continuada inicial de professores indígenas, com essa base que eu falo aqui, porque eu também atuo no processo de comunidade. Então, a gente tem uma característica de fragilidade muito grande. O MEC, obrigatoriamente, deveria fornecer materiais, por exemplo, em línguas indígenas. As escolas Guarani nunca receberam do estado do Rio de Janeiro, nem dos municípios, esse material. Isso é produzido, muitas vezes, com parceria com a gente, nas universidades. A formação de professores deveria ser uma formação específica para professores indígenas, que tem toda uma especificidade que é linguística e cultural. Nós nunca oferecemos no estado do Rio de Janeiro um curso para magistério indígena. Então, a gente tem uma precariedade que vai até aí, e essas escolas das aldeias só vão até o nono ano. Quando as crianças terminam o ensino fundamental 2, não tem mais escola na aldeia, elas precisam ir para a cidade. No caso de Maricé, é mais dramático, porque com 10 anos as crianças precisam sair cotidianamente com uma van para chegar na escola da cidade. Os relatos dessas crianças, e a gente está fazendo também uma pesquisa em relação a isso, é a dificuldade delas de estarem nessas escolas na cidade. Porque com crianças de 10, 11 anos, são tratadas com uma forma de racismo tão violento que muitas delas existem. Então, olha como é que são esses obstáculos que precisam ser superados, ou seja, conseguir educação básica, chegar no ensino médio já é uma conquista imensa, que depende muito dessas redes de apoio que essas famílias têm. Então, é extremamente precarizado essa trajetória escolar para até chegar no ensino superior. Então, sempre que a gente fala de acesso a cotas, a política de cotas, é muito importante a gente sempre priorizar, falar dessa discussão vinculada com essa dificuldade que é prévia, quais são as condições de escolarização dessa população para chegar na universidade. E a outra preocupação é entendendo os contextos que são diferentes. E acho que o trabalho do CPVA e o trabalho da UERJ nesses últimos anos tem sido justamente de dialogar com essas populações. Acho que aí a Rosângela vai poder falar mais sobre isso, esse esforço que a gente tem feito como instituição mesmo para poder dialogar. Porque sem essa participação dos próprios sujeitos, a gente não tem como melhorar uma política pública. Mas, ainda nessa pergunta, eu acho que outro ponto importante que a Raíssa fala é que esse coletivo indígena, por exemplo, ele vai surgindo e pela própria pesquisa, isso foi muito importante, é uma pesquisação, ela tem como intuito envolver os próprios sujeitos na pesquisa, na reflexão sobre aquele tema e também pensar como transformar essa realidade. Então, a gente desenvolvendo essa pesquisa, acho que é interessante como um programa que fala sobre pesquisa, então a pesquisação tem esse potencial e foi a partir dos encontros que a gente foi promovendo com os estudantes indígenas que elas tiveram a ideia de surgir com esse coletivo. É a partir desse coletivo que a gente conhece pessoas como a Raíssa, que são valiosas para pensar nessa política pública. Então, agora o momento da pesquisa, o primeiro momento foi saber onde eles estão, quais são os cursos, depois é promover encontros com esses estudantes e são todas mulheres, não à toa, Raíssa, acho que as mulheres precisam enfrentar muitas adversidades e por isso mesmo são muito determinadas e fortes, porque são as mulheres que fazem parte desse coletivo, decidiram fazer o coletivo, estudantes indígenas, e agora elas participam desses espaços. O nosso papel da universidade é potencializar. Então, essa articulação entre as que estão na universidade, com a população aldeada, com as escolas das aldeias, para poder juntas pensarmos como desenvolver políticas públicas, articulando com o próprio movimento indígena existente e elas nos ensinando quais são os caminhos para a melhoria das políticas no Brasil. E um último ponto, para não falar mais, porque eu acho que tem muito para agregar, só queria também ressaltar uma fala da Raíssa, que foi muito importante, sobre o número de suicídios entre jovens dos povos originários nesses últimos anos. A gente tem no Brasil cerca de 64% dos suicídios são entre povos indígenas. É maior o número de suicídios entre jovens de 10 a 24 anos, entre a população indígena, é maior na população negra ou branca. Esse dado foi feito pela pesquisadora Jacira Paiva, da Fiocruz. É um dado extremamente assustador. E no Rio de Janeiro, exatamente nesse ano, a gente soube, enfim, estar acompanhando a população guarani, porque foram três suicídios, somente no início desse ano, nesse primeiro semestre. E isso se dá por muitos aspectos. A gente sabe que saúde mental é um tema complexo, mas eu acho que tem toda a relevância e o que a Raíssa aponta essa articulação. A falta de uma perspectiva, a falta de apoio, o racismo que é estruturante, isso mata, mata. Mata pela violência simbólica, mata pela violência física que esses sujeitos estão submetidos no cotidiano da nossa sociedade. É fundamental a gente debater e envolver os vários organismos e representantes da sociedade para encarar de frente esse desafio, porque é cruel demais ver essa falta de perspectiva, essa reprodução da violência com os povos originários há tantos séculos no nosso país. Obrigada, Kelly, importantíssimo esse tema, e muito triste também. Mas vamos em frente aqui. Rosângela, eu queria te fazer uma pergunta em relação ao trabalho da comissão. Quando se trata dos alunos indígenas, a autodeclaração não é suficiente. E aí eu tenho aqui esse documento que regula o trabalho da comissão e que diz o seguinte, no caso dos candidatos autodeclarados indígenas ou descendentes diretos de indígenas nacionais, o procedimento de validação da autodeclaração será efetivado com base na conferência de documentos expedidos pela FUNAI ou por liderança de sua comunidade. Queria que você explicasse como é que é essa questão da documentação dos alunos indígenas, por favor. Há uma forma de verificação da população negra, que é fenotípica, em primeiro momento, e também pela autodeclaração. E como eu disse anteriormente, população indígena e população quilombola é pelo histórico. E esse histórico é como a pessoa se autodeclara. Vou dar um exemplo. Raíssa se autodeclara indígena e aí ela teria que apresentar alguma documentação que comprovasse isso. Então, por exemplo, um líder comunitário, um líder indígena da aldeia, que tem um notório saber ou um reconhecimento naquela região, que vai atestar, sim, Raíssa pertence ao povo Tavajara. E aí esse documento é anexado junto com a autodeclaração. Ou, por exemplo, uma declaração da FUNAI. Mas, como a professora Kelly já falou anteriormente, no caso do Rio de Janeiro, não existe FUNAI aqui. E uma outra possibilidade é o histórico escolar para quem frequentou escola indígena. Foi o que aconteceu no caso da Raíssa, porque eu me lembro que o DESEA, que é o vestibular, o setor do vestibular da UERJ, recebeu o pedido de inscrição e automaticamente eles nos encaminharam a documentação da Raíssa. E era, e assim, é tão inusitado isso, né? Porque eu estou conhecendo ela pessoalmente. Mas, quando ela falou o nome, eu falei, nossa, é a moça do documento. Que a gente fica super feliz quando você fala, é, vamos validar. Ela era um histórico escolar, né? De uma escola indígena. Então, eu avisei lá no DESEA, ok, validada. Fizemos a declaração e ela foi aceita. Qual é, vamos dizer, o porquê isso é importante? Porquê evita fraudes? Mas porquê isso é problemático? Porque nem todas as pessoas conseguem alguém de reconhecimento como liderança ou, dependendo de onde a pessoa mora, ela não tem escola indígena. A gente já sabe que a escolaridade, de novo, foi o que a professora Kelly falou aqui, a dificuldade de acesso nas próprias escolas regulares e a questão do racismo afasta essa população jovem indígena, né? da escola fundamental e do ensino médio. Imagine escolas indígenas. Onde estão as escolas indígenas? São pouquíssimas no país e aqui no Rio de Janeiro. Eu não saberia quantificar, mas numa das reuniões que nós fizemos com lideranças, que foi uma possibilidade de ouvi-las e perguntar como que a gente consegue melhorar esse processo para que as fraudes não ocorram ou, se ocorrerem, a gente consiga detectar, mas que vocês não tenham tantas dificuldades para se inscrever. E uma das sugestões que nós ouvimos, eu achei bem interessante, foi uma espécie de relato memorial que essa pessoa faria por escrito, das lembranças de família, do convívio que ela teve, e não necessariamente também uma escrita, poderia ser algo oral, uma gravação oral, porque para alguns grupos o português não é a primeira língua. Uma outra reivindicação foi justamente essa, por que a prova precisa ser portuguesa e não pode ser na língua do grupo étnico. E a gente sabe que no Brasil já há experiências nas federais de vestibular específico. Ainda não temos, eu não posso, como coordenadora dessa, da coordenadoria e da CPVA, da comissão, dizer, olha, o EGE vai implantar o vestibular específico. Isso não é algo que a gente possa fazer, porque é uma demanda que precisa vir da própria comunidade e ser conversada com docentes, especialistas, por isso que o trabalho do núcleo de pesquisa da professora Kelly de cultura indígena e de educação e tudo mais é importante, porque tem trazido dados que conseguem respaldar mudanças futuras. É o que a gente tem tentado contribuir, porque o meu papel especificamente é conseguir montar essas bancas plurais que eu falei inicialmente, ouvir as autodeclarações, verificar as documentações e validamos ou não validamos. É importante também que as pessoas entendam que há sempre o contraditório, ele é válido. Em que sentido? Nós somos seis pessoas votando. Para uma pessoa ser excluída, alguém que gera dúvida na banca, essa pessoa só será excluída do processo se forem seis votos, ou seja, unânime, ou cinco votos a um. Qualquer outro resultado, sei lá, quatro pessoas acham que a raíça não é indígena, mas duas falam sim, raíça é. Raíça é a seita. Por quê? Porque há sempre o direito do contraditório. Então, nesse sentido, eu entendo que a universidade está muito mais aberta à entrada das pessoas do que a excluí-las. Porém, as burocracias, elas são muitas sim. E tentando acertar para evitar fraudadores, gente, os fraudadores, eles são... É algo, assim, num nível que impressiona, né? Eu tenho até uma frase de uma amiga que diz o Brasil não é para amadores. Então, eu ouvi do antigo presidente da CPVA que um rapaz de olho claro disse que ele era indígena e poderia ser tendo o olho claro. Tudo bem. Mas qual foi o histórico que ele apresentou? Ah, eu recebo um caboclo na minha religião. Entendeu? Então, ele não trouxe nenhuma liderança, ninguém falando. E as pessoas, elas fazem o máximo, principalmente, para ingressar em cursos de prestígio. Chamados, né, de prestígio, medicina, engenharia, direito. Então, veja, a universidade precisa, sim, discutir com as populações, debater possibilidades de que esse ingresso seja garantido, mas, ao mesmo tempo, como fazer isso de modo a, se não evitar por completo, mas minimizar chances de fraude. Obrigada, Rosângela. Ó, vou te falar. O Brasil não é para amadores, mas você não é nada amadora. Você é muito fera. A tua fala é sensacional. Agora, para a gente terminar o programa, queria ouvir a Raíssa mais uma vez. E aí, Raíssa, queria que você falasse mais essa questão do coletivo, né? Você faz parte desse coletivo indígena da UERJ. Queria que você contasse como é que são as ações, quais são as ações de vocês, como é que você entrou, como é que você se relaciona com as pessoas. Fala um pouquinho da tua relação com o coletivo, por favor. A questão do coletivo é o seguinte. Entrei recentemente também, conheci o coletivo através de uma colega da universidade mesmo. Olha só, está tendo um coletivo indígena que está se apresentando, está mostrando, está procurando saber sobre quem está na universidade. e dar, apoiar, né? Eu sinto muito falta de voltar às minhas origens, que quando eu saí da aldeia, eu automaticamente vou fazer outras coisas, tentando alcançar a educação, outras coisas. Então, eu me afastei um pouco do meu corpo, da minha etnia, dos conhecimentos indígenas. Aí eu falei, eu gostaria muito, mas saí, fiz sobre, me apresentei para as meninas do coletivo, de antemão, elas já falaram assim, poxa, você não quer participar do nosso coletivo? Eu falei, me interessei, falei, mas, vem cá, como seria isso? Então, é basicamente, a gente dá visibilidade a quem está, quem não está entendendo muito, a universidade, a gente vai apoiar, vai conversar, porque, o que acontece? Eu consegui, com o histórico, consegui ser definido, mas, tem muitos indígenas que estão no contexto urbano, e tem que ter mais uma dificuldade, é que a Rosângela Maratil está falando assim, ela está buscando viabilizar métodos para não ter fraude, mas, ter uma forma de, não ser injusto, então, é isso que a gente está buscando, quem não está no contexto urbano tem mais dificuldade, então, a gente chama para a gente, fala, olha só, tem essa possibilidade, vai na dificuldade, tem liderança isso, liderança x, e aí, é isso, é essa, dar esse apoio inicial, buscar, apoiar, porque, o que é que acontece? No início, a gente está, faz o ensino médio, a faculdade é totalmente diferente, então, quem é indígena, tem mais essa dificuldade, então, por isso, esse primeiro apoio, de falar, poxa, estou aqui com você, não vai ser fácil, não vai ser fácil, nós estamos aqui para apoiar, e direcionar o melhor que a gente pode, é isso, basicamente isso. E são só, o coletivo é formado por mulheres, Raíssa, ou tem rapazes também? Então, neste momento, essas são mulheres, vamos ser, eu acho que estão mudando, acho que estão de frente, mas, são as cinco meninas, mas, que a gente está tentando buscar mais, para a gente fazer, o que isso é presente, porque, o que que acontece? Na universidade, tem muitas pessoas, que não se identificam, não é nem vergonha, mas, porque, poxa, eu não tenho, eu não conheço, sobre, não conheço o coletivo, ou não conheço, se eu tenho esse direito, ou até mesmo, poxa, por tanto preconceito, que já me dou, a gente está, no texto humano, eu não vou me declarar, então, a gente está, nesse afim de, poxa, temos, momentaneamente, pouco as pessoas, mas, queremos crescer, como coletivo, buscando, essas pessoas, e falam assim, poxa, esse tempo, é um direito seu, você passou por muitas coisas, então, é importante, você entrar, e lutar junto, para melhorar, para o nosso povo. Obrigada, Raíssa, é muito, gratificante, ouvir a tua fala, eu desejo, muita sorte, acho que a professora Kelly, quer dar uma palavrinha, antes da gente, encerrar. Fernanda, eu só queria complementar, porque, para reforçar, essa fala da, da Raíssa, da dificuldade, a sua primeira pergunta, foi essa, sobre a dificuldade, de conseguir esses dados, e assim, foi muito importante, essa fala da Raíssa, para fazer ressaltar isso, é quando a gente, foi entrando em contato, com esses jovens, que se inscreveram, como cotistas indígenas, muitos deles, e delas, tiveram medo, medo, de se identificar como indígena, eu acho que isso também, é um grande desafio, para uma pesquisa como essa, para as políticas públicas, envolvidas nesse debate, porque muitas vezes, é tanto preconceito, discriminação, que você se falar indígena, e não ter um aspecto esperado, do que seria um fenótipo indígena, no imaginário, no estereótipo, do indígena, na floresta, isso, ele dá medo, dá medo de mais uma vez, ser questionada, essa identidade, dá medo de mais uma vez, ser humilhada, porque está inventando uma história, então, é muito tênue, essa linha entre fraude, e também, um processo histórico, de apagamento, é muito tenso, é muito difícil, por isso, que é tão importante, esse debate avançar, e avançar, nos diferentes setores, da sociedade brasileira. Obrigada, Kelly, obrigada também, Rosângela e Raíssa, muito importante, eu vou dizer para vocês, que eu amei, fazer esse programa, amei, foi assim, realmente, algo que tocou meu coração, e eu fiquei muito feliz, agradeço muito, a presença de vocês, e parabéns, pelo trabalho, que vocês estão desenvolvendo, apesar de tantas dificuldades, a gente tem que ir em frente, né? Muito obrigada também, a você que nos acompanhou, até aqui, se gostou do programa, e quiser rever, você pode acessar, o nosso site, ou o nosso canal, do YouTube, TV Alerj, e o canal do povo, até a próxima. Tchau, 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 tchau. Obrigado.